Obrigado pela sua presença e disponibilidade nesse período que nós sabemos que não só você, mas toda a diretoria, a presidência está correndo, articulando apoio irrestrito ao empreendedorismo. E nós, por aqui, buscamos ampliar o máximo possível em relação à oferta, divulgação, não só para os empreendedores inovadores, mas também ferramentas para que o empreendedorismo de base tradicional, que a gente trata internamente, também possa se beneficiar. Tanto que nós chegamos na África, Wilson, 43 pessoas na África estão assistindo o nosso Bootcamp. Então, seja bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui e mais um Startup SP aqui nesse Bootcamp. Estar de volta e poder falar para tanta gente de inovação e de um ambiente que eu tanto gosto, de empreendedorismo e de startups. Queria deixar uma palavra aqui, você rápido, mas dar um testemunho aqui de que tem mais sorte quem participa de eventos como esses, quem está super ligado e aproveitando esse momento diferente da história para se capacitar e também para participar de tantas lives, mas principalmente esse evento aqui, que é um evento tão importante para o SEBRAE, para a nossa história e que vem crescendo cada vez mais, como a gente pôde ouvir aí na sua introdução. Eu queria dar, primeiro, me solidarizar com todo mundo, num momento difícil, mas também de muita reflexão. Como vocês sabem da minha história, eu sou um empreendedor em série e fiz várias tentativas e estive no lugar de muitos de vocês várias vezes, tanto procurando investimento, como refazendo planos de negócios ou reinventando todo o meu business. E, felizmente, depois de várias tentativas, isso é importante também dizer que eu tentei várias vezes e fui acertar na veia com uma ideia quando eu tinha 40 anos. Então, apoio de energia foi minha quinta tentativa, depois de muita perseverança, de aprender com os erros próprios e aí consegui, sim, investimento, depois private equity, até vender empresa sete anos atrás para o líder mundial lá na Bolsa em Londres. E, de lá para cá, tenho me dedicado realmente como um servidor público e, agora, muito feliz aqui no Sebrae, que é muito importante na minha trajetória. Como todos sabem, eu sou empreendedor em Dévor, então, devo muito também para a Dévor, que me deu muita ajuda, muita aceleração, conheci muita gente, fui muito inspirado lá. Mas o Sebrae é um lugar que eu tenho muito carinho e, neste momento, estamos, como você disse aí, tanto eu, como o doutor Ivan, doutor Guilherme, doutor Tirso, todo o nosso time, trabalhando muito. Acho que estamos batendo recordes aí de atendimento, monitoria, né? Para quem já usa, para quem não usa, sabe? O Sebrae está totalmente gratuito, através do telefone, das mídias sociais e fazendo lives diárias aí, né? Todo dia, às 5 horas da tarde, focadas nesse kit de enfrentamento, no kit de sobrevivência aí. Mas como... tem algum microfone aberto aí? Mas vamos em cima e em frente. Como todo mundo sabe, a mudança é uma coisa... Todo mundo já trabalhou em várias empresas ou está começando agora. A mudança é um negócio complicado de fazer. E a gente faz de duas maneiras. por visão, né? Você tem uma visão de um negócio e recomeça alguma coisa, ou por pressão. E, nesse momento, nós podemos ter uma grande mudança. Estamos tendo no mundo uma mudança por pressão, né? Estamos tendo aí uma antecipação forçada do futuro. Nada mais apropriado para um evento como esse, que nós estamos começando agora, falar em antecipação forçada do futuro. Quer dizer, esse aumento de integração digital veio para ficar, o e-commerce crescendo muito e o delivery extremamente no estratégico, né? Quem não pensava, quem estava com a barriga no balcão, quem ainda estava pensando pequeno, ou talvez um dia eu vou fazer integração digital, está aí a grande oportunidade. por pressão veio para ficar, né? E veio para ficar também o home office, né? O EAD, que é o ensino à distância, e aí, num conceito mais global, anywhere office, né? As pessoas estão gostando muito de trabalhar. Eu mesmo estou experimentando uma nova fase, vendo que dá para trabalhar muito mais, economizar tempo, micro-conflitos, reuniões mais objetivas. Então, acho que muita oportunidade aí para vocês, novos empreendedores e para os startups. Antecipação dessa integração digital para sempre, daqui para frente. Home office e EAD, né? Também nós vamos precisar agora de profissionais com novas competências, né? Gerir pessoas à distância, nós vamos precisar de tudo aquilo que a gente sempre falou, de competências para um líder, para um gestor de equipes. Precisamos prestar atenção e criar ferramentas também. Gerir equipes à distância precisa de novas competências. Como eu falei, o trabalho remoto também deve agora reduzir drasticamente a quantidade de viagens corporativas, né? triste para o mercado de companhias aéreas. Aqueles grandes eventos também que eram feitos com deslocamentos enormes de equipes pelo mundo ou para alguns hotéis ou para centros de exposição, isso vai ser repensado. Porque o pessoal está descobrindo aí todas as ferramentas aqui, como o Zoom, como tantos hangouts, como tantos aplicativos, dá para a gente fazer esse trabalho remoto. Eu vejo também, fica aí mais dicas para vocês, que o mercado imobiliário deve mudar muito, as empresas precisarão de menos espaços físicos, os aluguéis devem ter uma grande queda no valor dos aluguéis, e o que as empresas vão economizar de espaço físico, elas vão investir em infraestrutura de tecnologia e infraestrutura para que os colaboradores possam trabalhar remotamente em co-workings, em casa, em anywhere office, como a gente fala. Então, esse investimento vai trocar, em vez de espaço físico, muita tecnologia. Não tenho dúvida também que vocês, como eu, e o mundo todo, está em casa e refletindo um pouco sobre a vida, ou refletindo muito. Sobre o que quer mudar na vida, sobre o equilíbrio da vida. Está percebendo realmente aquilo que eu sempre falo, que o sucesso de uma pessoa não é só o sucesso profissional, mas o equilíbrio da vida. Estar com a família, ver os filhos estudando, fazer refeições em casa. Eu acho que isso vai trazer novas prioridades pessoais, novos propósitos de vida. tem muita gente pensando no reequilíbrio da vida e uma grande porcentagem dessas pessoas não volta a trabalhar mais do mesmo jeito. Eu acho que isso vai refletir no sistema de transportes, então vamos ter muita oportunidade para novos modais de transportes. com certeza o uso de máscaras por um longo tempo agora, esse ano, ano que vem, quem sabe por muito tempo veio para ficar. A gente está vendo aí os países que estão tendo abertura, as pessoas não saem sem as máscaras. Como eu disse, o setor de eventos, uma grande remodelação, esses eventos corporativos grandes, grandes feiras. acho que redução de mobilidade de crianças. Eu tenho quatro filhos e dois netos. E aquela rotina toda de vai para a escola, volta, vai para o curso de inglês, depois vai para a música, vai para o judô. Muita coisa vai ser economizada. Algumas coisas voltam, lógico, mas dá para fazer muita coisa remota. E aí tem muita oportunidade para o seu startup, para o seu negócio, porque isso desafoga, melhora a vida das cidades com redução de mobilidade. Com certeza, as pessoas vão focar mais em saúde e menos naquele excesso consumista. A gente vinha numa frequência de um excesso consumista enorme. Nós estamos aí esses dias vendo como dá para viver super bem em família, trabalhar. Talvez eu vejo aí mulheres dizendo que os meus sapatos acham que eu morri, porque não estou usando todos aqueles sapatos que eu tenho. A gente usando menos roupas, o que não quer dizer que a gente vai estar sempre trocando de roupa, mas nós vamos focar mais em saúde, mais em exercícios e menos naquele excesso corporativo. Esse mundo exige adaptação, antifragilidade e humanidade. adaptação nós falamos, acho que antifragilidade é um termo novo, mas é aquele lance da perseverança, de não ficar pondo a culpa no pai, na mãe, no governo, na namorada, na mãe. O pessoal põe a culpa em todo mundo, mas o único jeito de mudar está dentro de você mesmo. E humanidade? Fica aí a dica, por mais habilidades técnicas e como saiba manejar a tecnologia e programação que você tenha, tem que saber se relacionar com as pessoas, tem que saber fazer uma apresentação, saber vender o seu produto, tratar bem os seus colaboradores, à distância ou, em breve, presencialmente, mas habilidades de humanidade, tolerância com as pessoas, formação de time. Eu acho que a doença e a morte mostraram para a gente e distinguiu no que nós temos controle e o que nós não temos controle. E, certamente, acho que a palavra solidariedade está acontecendo esses dias e veio para ficar e ela vai trazer uma sociedade melhor. E a grande pergunta que as pessoas estão se fazendo em casa e vão fazer agora na hora de investir no seu negócio, na sua empresa, nas empresas que nós do Sebrae ajudamos, é o que realmente importa? Essa é a pergunta que você que deve estar em casa se fez nesses 50 dias, que eu tenho me feito, porque, conforme a gente vai ficando mais velho, a hora da gente vai ficando mais cara, a lei da oferta e da procura. Eu tenho menos horas para vender, então, fico pensando o que realmente importa na vida? No que eu realmente vou investir o meu tempo daqui para frente? Tivemos um tempo agora de fazer um grande planejamento estratégico. Então, acho que essa é a pergunta que fica. E com juros negativos, temos um mundo agora de juros negativos, liquidez sobrando, e agora com todas essas novas variáveis, certamente investir em negócios, investir em startups vai ser um grande negócio, e é aí que a gente vai trabalhar muito. Tem uma grande oportunidade de você mostrar o seu negócio aqui e atrair investimentos, porque deixar o dinheiro parado ou a juros negativos, andando de lado, é a pior coisa que o investidor brasileiro e do mundo vai fazer. Então, para as boas ideias, não vai faltar investimento. Essa é a notícia boa. Que todos tenham muito sucesso e ajudem a escrever um amanhã renovado. Boa sorte a todo mundo. Obrigado pela oportunidade, Fábio. Um prazer enorme estar no Sebrae, estar na Startup SP, nessa abertura aqui, num momento histórico. Acho que de muito sucesso para todo mundo. Muito obrigado. Opa, não por isso. Obrigado pela leitura, Wilson. E certamente é na crise que vêm as oportunidades. Hoje, ao final deste dia, no encerramento do primeiro dia, teremos aí os nossos parceiros, grupos de investidores ângeles, falando justamente sobre isso. Como obter investimento nessa situação difícil. E lembrando que, na última grande crise que nós tivemos, mundial, em 2008, foram onde surgiram, eclodiram as então startups Airbnb, e no WhatsApp. Então, é nesses vácuos do mercado, que não existe, mas, enfim, essas oportunidades, é que as startups podem se adaptarem. Temos aí a WeCare, fazendo aí um retrospecto do que nós trouxemos aí quando ela participou. Ela pivotou e criou o Telecovid, é um médico empreendedor. Então, a gente tem N casos, estamos aqui para apoiá-los. Obrigado a você, Wilson, referência para a gente em relação a essa trajetória. Afinal, o não nós já temos. Isso. Essa é a mensagem final, com o gancho que você me deu. Não tenham vergonha de colocar as nossas ideias, de abordar os investidores, de fazer os vossos pitches, seja pela internet agora, seja presencialmente. o não já está garantido. Como você já tem o não, vai para a luta, porque as surpresas... Quando alguém te dizer que você é louco e tal, a gente costuma falar no Sebrae que a diferença de um louco e um empreendedor é que o empreendedor convence os outros da sua loucura. Então, se o não você já tem, vai para cima. Verdade. Obrigado, Wilson. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Um abraço. Bom dia. Obrigado. Obrigado.